Como faz Live Shopping? Vem cá que a Tati explica. Olha, normalmente as pessoas criam um novo perfil. Normalmente as pessoas vão lá e criam um perfil novo só para isso. É porque não dá para misturar nicho. E Live Shopping é nicho de e-commerce. E o seu perfil muitas vezes pode ter um nicho diferenciado do nicho de e-commerce. Então, por exemplo, às vezes a pessoa já está na plataforma há um bom tempo, ela já faz live de entretenimento, enfim, ela já faz outro estilo de live, ela já tem seu próprio nicho, ela já cria conteúdo há um bom tempo. Então, quando ela decide ser contratada para Live Shopping, muitas pessoas preferem abrir um perfil novo, justamente para não conflitar tudo o que elas construíram até então naquele perfil. Então, o processo natural é que você abra um perfil novo, com uma cara nova e etc e tal. Mas tudo vai depender da orientação da sua agência.